Salve a minha querida boa cidade, salve a todo o público, maravilhoso, balança com tudo. E está triste, carasso, perdido, eu vou passar no Neste. Friga-se, carasso, perdido, eu vou passar no Neste, carasso, carasso, balança com tudo. E está triste, carasso, perdido, eu vou passar no Neste. Friga-se, carasso, perdido, eu vou passar no Neste. Friga-se, carasso, salvando o Neste. Friga-se, carasso, perdido, eu vou passar no Neste. O louco, apaixonado, o ar sem lhe disse sonhar De cantar perdoe, o sol de perdoe, o sol da estrela vai virar Que só fica da nele, o meu grande, a perdoe, o ilusão de vencer Preconto a festa, o amor da história Nós somos festas, quando reconhecer Que graça dela, amor amarela, que eu acho em que eu vou ver A ela me lembro, a calidade, que beleza que eu ia te ver A vida é tempo, o amor da história Nós somos festas, quando reconhecer Nós somos festas, quando reconhecer A vida é tempo, o amor da história Nós somos festas, quando reconhecer Que graça, o amor da história Nós somos festas, quando reconhecer Que graça, o amor da história O amor da história, o amor da história Nós somos festas, quando reconhecer Nós somos festas, quando reconhecer Nós somos festas, quando reconhecer Que graça, o amor da história O amor da história, o amor da história Que graça, o amor da história Que graça, o amor da história Eu venho cantar por toda a vida Minha mosaque e só a perida Deixa a cura, é acil que me planta Muita, luta, filhinha É hora de cantar por toda a vida Minha mosaque e só a perida Mãe, nunca me damos Eu venho cantando por toda a vida O ar, o ar, o ar, o ar O ar, o ar, o ar, o ar, o ar, o ar, o ar O ar, o ar, o ar, o ar, o ar, o ar O ar, o ar, o ar, o ar, o ar, o ar O ar, o ar, o ar, o ar, o ar, o ar O ar, o ar, o ar, o ar, o ar, o ar O ar, o ar, o ar, o ar, o ar, o ar O ar, o ar, o ar, o ar, o ar O ar, o ar, o ar, o ar, o ar Vamos ver o que é o que é o cheiro Se tudo há medo é de uma dor Caminhando, cantando com a nova coisa Fazendo uma nova nova, na água dos cérebros Em assalho, a coisa é a minha Nossa, oh, nalanda, na guardidade Nas campos, abertos, se quer ensinar Tudo em frente Vamos eventualmente, nos falhas de errado O malduto é que a primeira e a primeira E isso só dá pra acabar É isso, mas onde é reino Com tudo em Deus, que só me escondendo É o malduto 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 O sol da vida, minha vontade O sol da vida, minha vontade É o malduto 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 Música 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 Música